Comissão Nacional das Eleções Serviço Hamuto com o Centro Nacional de Investiação e Formação Avançado na Universidade de Dili realiza encontro com o diretor CNE, município Cira, Conabá, coordenação com a pesquisa 4ª e a sala na linha Lariguto-Dili. Encontro com a pesquisa CNE com o tema Cultura Política no Comportamento Eleitoral. O objetivo importante é fazer pesquisa, não terá topos relevantes no NERAI, área eleitoral e democracia. Também, como a lei, nós somos membros permanentes de ASEAN, que é o SPLP. Então, a cultura política no Comportamento Eleitoral, nós vamos contribuir com a modalidade de dia aqui. Então, temos que trabajar com a pesquisa citação. E quando o NERAI conhecemos em geral, nós vamos nos arrumar a falar que não somos nervosos. Então, nós vamos fazer o que a gente vai fazer a fazer, a precisa de balançar, e então nós vamos pesquisar um tema que tem o que é a questão da cultura, eleitor,ницы. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL